Eu não sou mecânico, como vocês podem ver, eu sou fusânico Eu fuço, só levo sorte, Deus abençoa e eu consigo achar o problema Então, duas Phillips, chave 10, vocês podem ver que tá faltando um parafui Tanto fica se salvando na estrada com ela Acabei perdendo e espanando aqui Duas cabeças a 11, vou soltar pra vocês verem Daqui a pouco vou desmontar essa lateral aqui, esse apoio Vou retirar ele e vou retirar a frente, tá bom? Tá vendo aqui, chave Phillips combinada Já soltei um lá, tá vendo? Agora eu vou soltando o outro Já me adiantei, tá vendo? Vou pôr dentro do baú da moto Porque eu tenho uma carma pra poder perder parafuso, que não é brincadeira A chave 10 Como vocês podem ver pessoal, essa etapa aqui é rápida e fácil É muito simples Muitos ligam essa parte do... essa parte aqui que é o terminalzinho da lâmpada interna no baú Eu não ligo mais, porque vira e mexe eu tenho que ficar desmontando e... é muito chato Tá vendo? Vou soltar essa parte aqui, que são dois parafusos Como vocês podem ver novamente, eu perdi o outro Tá bom? Então não influi muita coisa não, mas é bom ter Não, uma moça bateu em mim e acabou quebrando esse lado aí Aqui ó Soltando, é super fácil Tá vendo? Pra desmontagem dele, ó Tá vendo? Eu não tenho muito cuidado porque a moto é pra... pra trabalho, tá vendo? Aí vou mostrar pra vocês aqui, ó, tá vendo? O cabulador tá ligado, tá tudo ligado Aqui lembra que eu cortei, coloquei uma abraçadeirinha pra poder segurar ela Que é aquele pino que eu mostrei pra vocês, esse aqui é o coletor Aí eu vou começar a desmontagem, vou desmontar esse lado aqui, ó Como vocês podem ver, tem um parafusinho aqui que eu adaptei Porque... Essa... Essa carenagem, querendo ou não, ela é uma... É muito frágil, só que ela acaba vindo numa proteção pra gente, muito abençoada Porque se fosse uma moto comum Poderia ser...